Hey guys, seja bem vindo a parte 8 da nossa série sobre Rising Pseudo 3D e no vídeo de hoje nós vamos começar a testar a nossa estrutura para renderização de sprites. No último vídeo a gente deixou a estrutura praticamente pronta e o que está faltando agora é a gente testar e aí eu separei uma imagem aqui para que a gente possa então fazer esse teste, certo? Então tá assim, eu vou atualizar aqui a página, continua do mesmo jeito, eu vou ter uma imagem aqui que eu separei para que a gente possa trabalhar, essa imagem é uma imagem que eu separei que esse cara aqui é o Cactus, certo? Eu vou fazer aqui um, criar uma pasta aqui, peraí que eu já trago ele aqui de volta, deixa eu primeiramente criar aqui, vamos criar aqui dentro uma pasta chamada de recursos, vamos falar de Ress, de Ressource e aqui dentro dela vamos criar uma pasta IMG para representar nossas imagens e dentro dessa pasta IMG a gente vai jogar essa nossa imagem do Cactus, certo? Então vamos copiar isso aqui, vamos jogar aqui dentro, beleza? beleza? Então aqui está a nossa imagem aqui dentro do Cactus, tá aqui dentro, ela é uma imagem que é 128x128, deixa eu só abrir ela aqui para que vocês possam ter uma visão de como seria essa imagem Então essa daqui seria a nossa imagem Cactus, certo? Que a gente vai utilizar, beleza? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai então começar a carregar essa imagem, a gente vai escrever o algoritmo para isso, então é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, o ideal seria a gente escrever uma estrutura para textura e Atlas, porque assim iria permitir que a gente tivesse apenas um arquivo e dentro desse arquivo várias imagens e aí a gente pudesse fazer o recorte dessa imagem específica entretanto, entretanto, isso daí iria demandar um pouco mais de tempo e o vídeo iria, a série acabar ficando mais longa do que ela já é então, como aqui o nosso objetivo é didático, é apenas mostrar o que pode ser feito e como pode ser feito, então a gente vai fazer do jeito mais fácil, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um objeto do tipo aqui, Image, então eu vou chamar ele de Cactus Cactus, e aí eu vou fazer igual a New Image, e aí eu vou fazer Cactus.onload, e aí vamos carregar essa imagem aqui, definindo o seguinte, que quando ela tiver sido carregada, a gente vai chamar o nosso Request Animation Frame, que é aqui, e aí, e aí a gente vai agora definir o endereço dessa imagem, que ela é o nosso src, abreviado para suss, então suss, a gente vai portar ponto barra res, de rio suss, barra img, barra cactos, ponto png, certo? Beleza, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente agora precisa adicionar a nossa imagem lá na nossa, nosso sprite lá na nossa pista, certo? Então a gente vai escolher um segmento qualquer, eu vou colocar no primeiro segmento para que a gente possa fazer os testes, e assim a gente possa fazer aquelas explicações, que eu havia falado, né? Eu havia falado que a gente iria fazer algumas explicações, e essas explicações iriam dar, opa, embasamento para a gente, deixa eu voltar aqui, acabou vindo aqui para a imagem, então, essa, fazendo os testes, a gente vai ficar mais fácil da gente ter essa visão. Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou escrever aqui, sprites, certo? Porque aqui a gente vai definir outros sprites, e vou fazer a seguinte condição, se i for igual, sei lá, 15, por exemplo, vamos testar 15 aqui para ver se fica legal, e aí a gente vai fazendo os testes, e aí eu vou criar então o objeto sprite com sprite, e aí eu vou fazer aqui o new sprite, e aí ao fazer isso, a gente vai fazer, definir aqui, a gente vai definir o sprite.offsetX, vamos dizer que vai ser igual a menos 1, e aí a gente vai agora definir a imagem desse sprite, que vai ser sprite image, igual a cactus, e aí vamos adicionar aqui, line.sprites.push, e aí a gente vai adicionar a nossa imagem aqui, sprite. Então, se tudo estiver certo aqui, tudo estiver correto, o que é que vai acontecer? Como eu estou dizendo que o offsetX dela é negativo, ele vai posicionar o sprite na borda esquerda da nossa pista, porque ele vai estar à esquerda da nossa origem, certo? Vamos fazer essa execução para ver o que acontece, rapaz. Gerou um erro aqui, assim, 775, na hora que eu fui declarar lá, eu fiz sprite em vez de draw sprite, então vamos lá, linha 175, por isso que eu falei, quando você vai testar o algoritmo, é quando os erros começam a aparecer, e aqui eu coloquei render sprite, só que na verdade não é sprite, é draw sprite, certo? Então, a gente precisava fazer essa correção aqui, porque senão ele não ia executar mesmo esse negócio nunca aqui. Vamos atualizar agora a página para ver, beleza. Como eu falei, na borda esquerda da nossa pista, certo? A origem está aqui, ele vem para cá. Vamos fazer alguns testes agora? Vamos testar algumas coisas agora? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente não define esse dashX aqui como sendo esse cara aqui, se a gente não define... opa, deixa eu voltar aqui, rapaz, de novo. Se a gente não define esse cara aqui, se a gente não define ele, o que vai acontecer? A gente vai posicionar o nosso sprite no centro da pista. Vamos fazer isso agora? Eu vou comentar aqui, embora a gente pudesse acrescentar apenas lá o sprite, o sprite.offsetX igual a zero. Vou fazer isso então, para mostrar como é que funciona o nosso sprite offsetX. Então, vamos aqui, o sprite, em vez de colocar menos um, vamos colocar zero. E aí, a gente vai atualizar e vai ver esse B no centro. Como é que a gente sabe que está posicionado no centro? Porque é aquele algoritmo que a gente implementou. Lembra da explicação do vídeo anterior? Então, esse vídeo aqui vai ter como objetivo a gente fazer esses testes, fazer essa demonstração das coisas que a gente... da explicação que a gente fez no vídeo anterior. Então, aqui, quando eu defino o sprite, o deslocamento horizontal dele como zero, significa que ele vai ficar na origem, certo? E aí, o algoritmo que permite que ele fique, a instrução que permite que ele fique, né? Que permite que ele fique centralizado, esse cara aqui, certo? Se a gente comentar isso daqui, você perceba que ele vai continuar no centro, só que ele vai ser posicionado à direita, certo? Da nossa origem. Por quê? Por causa, como eu falei, perceba a posição Y do sprite aqui. Então, como a posição Y está sendo posicionada na origem, toda essa parte do sprite vai ficar, o quê? À direita da origem, certo? Então, para que a gente permita que isso fique no centro que a gente fez, a gente pegou a largura do sprite e tirou metade, pegou metade dessa largura aqui, certo? Metade dessa largura e subtraiu daqui. O que acontece quando você pega a metade da largura? Então, ele veio para cá metade da largura e aí, essa metade fica do lado de cá e a outra metade da largura fica do lado de cá e aí, ele fica centralizado na origem, certo? Então, foi isso que a gente fez. Vou voltar aqui o algoritmo para que você possa visualizar. Aí, beleza, ele fica centralizado na origem. Vamos testar agora aquela explicação que a gente deu sobre colinas, certo? Então, vamos voltar lá no nosso create da nossa classe da pista e aí, a gente vai fazer alguns testes lá para poder observar isso melhor. Deixa eu só voltar aqui, rapaz. Vamos criar aqui uma lombada aqui só para a gente poder ver. Uma lombada não vai ser uma colina, vamos criar uma lombada alta porque aí ele fica com a ideia de ser colina e aí a gente vai fazer isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, se e for, vamos colocar, como a gente vai colocar no início, colocar menor, menor ou igual ao variable length e aí a gente vai colocar o words.y e aí a gente vai criar aqui com a nossa função sim, essa é a nossa lombada com o valor aqui do seno de 90 graus e aí a gente vai fazer vezes mil, então ela vai ter uma altura de mil, certo? Beleza, olha só, quando a gente faz isso, esse cara aqui, ele vai estar, esse cara aqui, ele vai estar atrás da nossa lombada porque a gente está pegando essa faixa aqui, perceba, essa faixa aqui, perceba que esse cara está depois dessa faixa. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar a nossa lombada aqui, isso aqui vai ficar maior e o sprite ele vai ser renderizado um pedaço dele por quê? Porque ele é alto o suficiente para ser renderizado e o segmento aqui, o que é que vai acontecer? Veja bem, vamos atualizar, aí, sacaram a ideia? Aquela questão da linha de corte, isso daqui por quê? Porque pela nossa explicação, o que acontece? O clipping que a gente armazenou lá, ele está sendo o que? menor que a nossa posição em Y desse sprite, pelaquela explicação que eu dei anteriormente. Deixa eu só puxar nossa lousa digital aqui, rapaz, para mostrar novamente a explicação que foi dada aqui, ó. Nosso sprite, a nossa lambada está aqui e o nosso sprite está aqui um pouco depois da nossa lambada. O que acontece? A posição Y dele é maior que a posição de clipping, porque lembra que a gente está no clipping, lá a gente armazena o max Y do segmento anterior, então, quando a gente faz isso, ó, essa posição dele é maior do que a do clipping, e aí, o que acontece? Quando eu faço a diferença dessa posição Y com essa posição do clipping, o resultado vai ser um resultado positivo, porque essa posição aqui é maior do que a anterior. Então, quando eu pego essa posição do nosso sprite e faço menos o clipping, que é a posição que está aqui atrás, o resultado é um resultado maior que zero. Então, toda vez que a gente tiver um resultado maior que zero, isso pode indicar o que o nosso sprite está atrás de uma colina e aí ele vai ser renderizado um pedaço dele, porque a gente tem, se ele for alto o suficiente, vai ser representado um pedaço dele, vai ser renderizado um pedaço dele. Vamos voltar aqui, ó, e aí vamos escolher um outro segmento, a gente percebe aqui, a nossa colina é isso aqui, ó, a nossa lombada, então, significa que tem uns trechos aqui que vai ser baixo o suficiente e vai esconder parte do nosso sprite. Vamos testar alguns valores aqui para a gente poder ver. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar a estrutura, ensinar como é que acontece as coisas, mas também ter essa visão geométrica, o visual, para que a gente perceba o que é que está acontecendo, porque a visão abstrata é aquela que eu fiz no vídeo anterior, fiz a explicação, fiz algumas ilustrações, mas a nossa visão realmente visual é quando a gente vê o negócio acontecer, certo? Então, vamos lá. Então, vamos colocar em outros valores aqui, vamos, por exemplo, pegar aqui o valor 11, vamos ver se o segmento nessa posição é baixo o suficiente para esconder o nosso sprite. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos executar, ó, perceba como ele dá, significa o quê? Que aquele segmento na posição 11 seria, vamos puxar a nossa lousa aqui, ó, puxar a nossa lousa digital para cá, significa que ele é um segmento que ele está mais abaixo aqui, ó, ele está mais no fundo aqui, é como que a nossa lombada é algo assim, deixa eu, vamos tentar fazer aqui, rapaz, a nossa lombada seria algo assim. Então, o que significa? Vai ter um segmento aqui que vai estar muito abaixo aqui, ó, e aí vai esconder o nosso sprite, escondendo o nosso sprite, ó, a gente vai ver um pedacinho só dele, e a gente vai ter outros segmentos que vai fazer a mesma coisa, que vai chegar no momento que vai esconder o nosso sprite, porque ele vai ser, o sprite não vai ser o alto o suficiente para poder aparecer na nossa, na nossa, na nossa renderização. Então, aqui, ó, como está apresentando apenas um pedacinho dele aqui, ó, e isso, a estrutura toda aqui, ó, é esse código aqui, ó, vamos voltar aqui no algoritmo, então, quando a gente tem aqui, por exemplo, ó, Vamos voltar aqui No Draw Sprite Da classe Render Aqui, ó Quando a gente faz esse clipe, o clipe responsável Por determinar se a gente tem Alguma Alguma área de corte E é aqui que está a sacada Aqui vai dizer a fração que eu vou pegar Da nossa altura lá Do Sprite, então esse cara aqui está dizendo isso Então eu estou falando para ele, ó Eu quero só aquele pedacinho de nada lá, aquele pedaço minúsculo E aí o que acontece, como ele está me dando Aquele pedacinho bem pequenininho O que é que está acontecendo Ele vai Na hora que a gente renderizar a altura Ele vai renderizar A altura do Sprite Menos a área de corte, então como aquele pedacinho A gente está tendo apenas esse pedacinho Significa que a área de corte foi tudo aquilo lá Tudo grandão lá, quer ver? Vamos abrir aqui novamente o nosso Sprite Vamos abrir aqui A nossa Deixa eu abrir aqui o Sprite para poder mostrar E a gente tem uma visão melhor Aqui, então o que acontece A gente está o Sprite aqui, ó Isso tudo aqui, ó Daqui Para cá É a nossa altura Então a altura vai ficando maior Quando ela vai descendo Ela vai descendo e vai ficando maior O que vai acontecer? Quando eu pego Uma área de corte maior Aqui, ó Então o que está acontecendo ali? Esse cara aqui, ó Esse cara O menos H Vê esse clipe H Dividido pelo deste H Que está sendo a nossa Proporcionalidade Quanto a gente vai pegar da altura Ele está sendo Quase 100% Ele não é 100% Ele está sendo quase 100% É 90% 90% Alguma coisa De percentual Certo? E aí ele está pegando Esse cara tudo aqui, ó Está recortando Essa parte toda, ó Ele recortou Essa parte toda Então essa parte aqui É o que a gente está tirando A gente está dizendo Para o Draw Image Lá Do nosso objeto Render Context Que ele vai pegar apenas Esse pedacinho aqui, ó E é isso que acontece Aqui, ó Ele pega apenas Esse pedacinho aqui Certo? Do nosso sprite E renderiza apenas isso Porque ele ainda está sendo Alto o suficiente Para que a gente possa Visualizar esse cara Certo? Vamos dar continuidade aqui Lembrando que essa aqui É a explicação Do nosso algoritmo Deixa eu fechar aqui Ali, pronto Já fechei Beleza E aí o que acontece? Se a gente tem Essa estrutura Certo? Fazendo isso O que é que vai ficar? Ah, sim Outra coisa A gente também só vai fazer Isso daqui Se a gente tiver o clipping, né? Se o clip Se não tiver clipping Significa Que o valor aqui é zero E aí a gente vai fazer A renderização da imagem toda Vamos fazer um outro teste aqui Vamos pegar aqui Uma Uma Um outro segmento Vamos colocar aqui Dez Vamos ver se esse segmento É baixo o suficiente Para esconder o nosso sprite Ó, já escondeu Significa que o sprite Agora ele não está sendo Alto o suficiente Para que seja renderizado Nenhum pedacinho dele Ele está escondido Atrás da nossa colina Certo? Vamos habilitar o nosso loop Rapidamente Só para a gente poder ver Esse negócio aqui Aí a gente vai andar Um pouquinho com o nosso Pela nossa pista E vamos ver Vamos habilitar rapidamente O nosso loop E aí vamos executar Aqui E aí vamos andar um pouquinho Mostrando o nosso sprite Lá Aí mostrou o sprite Certo? Então o que está acontecendo? A gente está tendo Essa visão Deixa eu desabilitar O loop Vamos voltar lá Aqui Vamos colocar agora Ele Escolher aqui um valor Por exemplo Valor 2 Vamos ver se ele vai ficar Antes da subida E aí quando a gente faz isso Ó, perceba Agora está sendo renderizado O nosso sprite Inteiro Certo? O valor aqui Ele pode ser Positivo ou negativo Mas como ele está aqui Na subida Eu acredito que o valor Do nosso clipe Deve ser negativo Que significa que ele está Antes da colina E aí a gente tem que renderizar O nosso sprite Todo Certo? Vamos continuar aqui Ó Escolher um outro valor Aqui E aí se a gente colocar Por exemplo Valor 0 Ele vai renderizar Aqui Certo? Olha só Aí ele renderizou Mais aqui E aí a gente está tendo Que o sprite Sendo renderizado Todo Porque ainda assim Mesmo que o clipe Seja Como a gente viu No vídeo anterior Menor que 0 Ou igual a 0 A gente vai Desenhar O nosso sprite Todinho aqui Beleza? Então essa foi a explicação Vamos então fazer o seguinte Vamos mudar aqui A nossa estrutura Aqui A gente colocou Aqui No 13 Vamos tirar Essa lombada Que a gente fez Aqui Vou comentar E aí a gente vai Voltar lá O nosso Offset X Igual a Menos 1 E aí o que acontece Quando a gente atualizar A página Ele fica ali Bem A gente poderia colocar Então os cactos Mais pra cá Então a gente poderia Pelo menos Fazer o seguinte Se aqui está sendo 100% A gente estava colocando Na borda Da nossa pista A gente pode então 130% Seria isso Então vamos colocar Um 170% Pra ver Onde é que ele vai ficar Então a gente pode Chegar aqui Colocar aqui Nesse caso 1.7 E aí ele vai Ficar mais pra lá Beleza E aí Se a gente quiser A gente também pode fazer A mesma coisa Do lado de lá E aí a gente pode Fazer o seguinte Aqui Pode fazer aqui Por exemplo Mais 1.7 Positivo Em vez de ser negativo E ele vai ficar Do lado de cá Quer ver Beleza Se eu colocar Se eu colocar Apenas 1 Vamos testar Se deixar apenas 1 Olha só Ele vai ficar na borda Aqui Igualzinho O anterior Então perceba Aquela estrutura Toda que a gente fez Foi a padronização Do algoritmo Pra que a gente tenha Um controle De como as coisas funcionam Então a origem Tá sendo O sistema Tá sendo aqui Se eu faço 1 positivo Ele vem pra cá Se eu faço 1 negativo Ele vem pra cá Ele vem pra borda Certo Da pista Que é Que é o Menos W Pra cá E o Mais W Pra cá Que seria A largura Da pista Beleza Fechou isso Daí Se tiver alguma dúvida Posto nos comentários Aí Rapaz Que aí O negócio Fica melhor Bem Então o que Que tá faltando Pra gente A gente Tá faltando Começar A mexer No player Bem O que Que a gente Vai fazer Eu vou Apenas Deixar O sprite Do player Carregado Certo Pra que No próximo Víde A gente Comece Já A trabalhar Com player E a gente Já comece Também A A A A posicionar O nosso Sprites Aqui A Pela Nossa grama Aqui Então por exemplo A gente pegar Os cactos Aqui E começar De uma forma Aleatória Preencher Aqui A nossa Grama Então Com os cactos Bem A gente vai Fazer isso Mas aí Eu vou Deixar pra fazer Isso tudo No próximo Vídeo Por quê? Porque aí A gente Já faz Tudo de uma Vez E fecha Essa parte Toda Certo? Agora A gente vai Só carregar O Sprite A gente Encerra Por aqui O vídeo Depois Que a gente Carregar E aí No próximo Vídeo A gente Trabalha Tudo isso Daí Porque aí A gente Fecha Tudo de uma Vez Só E fica Toda Essa parte De Sprite Toda Pronta Toda Redonda E aí A gente Não precisa Mais se Preocupar Com isso E a Reder E a Rederização Vamos começar Aqui Fazendo o Seguinte Vamos Então Aqui Eu vou Abrir a Imagem Que eu vou Pegar Eu vou Pegar Essa imagem Aqui Essa imagem Car E aí Eu vou Jogar Aqui Certo Deixa eu Só Voltar Aqui E pegar A imagem Aqui Essa imagem Car E vou Jogar Aqui E já Abro Essa imagem Para você Ver Como é Que ela Está Aqui Ele Já Abriu Essa Imagem Car Que a gente Vai Utilizar Certo E aí Vamos Carregar Isso Daqui Bem Como eu Falei O ideal Seria Escrever Um texto De Para fazer Isso Certo Mas Como Objetivo Nosso É didático E para Que o Vídeo Não fique Mais Longo Do que A série Não fique Mais Longa Do que Ela Já É Que a Gente Então Faça Desse Jeito Porque É A Ideia Didática Então Vamos Fazer O Uma Estrutura Nesse Caso Seria Uma Infra Estrutura Bem Mais Ou Menos Bem Basicona Bem Algo Feito Nas Coxas Para Que A Que a Possa Facilitar Um Pouco Nosso Trabalho Certo Porque Até Porque Como Eu Disse Anteriormente Isso Daqui É Algo Didático Para Mostrar Como É Que Você Pode Construir Um Pseudo 3D De Corrida Se Você Observar Na Internet Você Não Encontra Muitos Muitos Vídeos Sobre Explicando Passo A Passo Como É Que Funcionam As Coisas Você Não Vai Encontrar Então Nosso Objetivo No Canal É Trazer Isso Além Disso Trazer A Matemática Por Trás Disso Para Que Você Tenha Essa Visão Além Do Alcance Nosso Objetivo É Disseminar O Conhecimento E A A gente Precisa Sua Apareça Nas Pesquisas Quando A Pessoa Tá Com A Dificuldade De Pesquisa Sobre Como Fazer Um Pincelo 3D De Corrida Então É Isso Que Esse É O Nosso Objetivo Certo Então Vamos Dar Aqui A Continuidade Vamos Fazer . Onload Então Onload E Na Na Que Ele Fizer O Carregamento A A A Vai Invocar Então A Nossa Função Aqui Certo É O Nosso Request Animation Frame E A O Seguinte Car Ponto SRC E Aí Como Eu Falei Talvez A 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 vai adicionar apenas a o endereço da imagem no nosso na nossa lista e aí a gente vai fazendo o carregamento disso automático sem precisar ficar escrevendo aqui então o objetivo da infra isso e aí eu provavelmente depois que a gente termina a parte dos pratos e o vídeo não ficar muito longo a gente mexe nisso daqui certo no próximo vídeo então se não ficar muito longe mexe nisso daqui e faz com que isso esse cara aqui ele seja carregado de forma automática e a gente pode ter uma lista tipo assim ó conste e meses certo a gente pode ter uma lista que a gente adiciona as imagens aqui e aí ele só faz o carregamento automático e não precisa ficar escrevendo esse código tudo aqui certo então provavelmente isso aí eu vou fazer e aí eu vou mostrar o que é uma infra para quem não sabe o que é que é o objetivo dessas estruturas de uma infra é facilitar o nosso trabalho é permitir que a gente faça as coisas de uma forma muito mais rápida sem a necessidade de ficar tendo que reescrever e replicar linhas e mais linhas de código certo certo então vamos lá eu vou colocar então aqui é ponto res ponto bar res a uma imagem barcar ponto png ele vai carregar nossa imagem aqui bem se tudo ocorrer bem ele vai renderizar pistão então só fazer isso daqui para fazer o teste certo beleza nenhum erro tudo certinho certo então tá tudo sendo carregado da forma como a gente esperava então gente esse foi o nosso vídeo de hoje ele foi um vídeo bem curto foi o esse vídeo foi apenas para que a gente pudesse testar a nossa renderização dos sprites então no próximo vídeo a gente vai na próxima parte dessa série a gente vai começar a trabalhar a questão do player e aí eu vou fazer aqui aquilo que eu falei certo eu vou mexer nisso daqui eu vou criar uma a estrutura aqui para que a gente possa ficar fazendo o carregamento das imagens aqui sem a necessidade de ficar replicando tudo isso aqui a gente vai interagir sobre esse método e meios aqui inclusive isso daqui já tem já fiz isso uma série que não foi finalizada que foi uma série sobre como você construir a sua própria game engine 2d e e aí lá eu mostro como é que eu faço o carregamento certo para as imagens e coisa e tal na que a gente cria a estrutura da que está criando a nossa infra para a nossa game engine certo beleza então então por hoje é só fico por aqui se você não é inscrito no canal inscreva-se para que você seja notificado dos novos vídeos dessa série se você gostou desse seu like compartilhe também um vídeo para que dissemine o conhecimento e fico por aqui fiquem na paz e foi